Só posso parabenizar os organizadores por esse evento, em falar sobre responsabilidade médica e fazer um fórum de discussões sobre assuntos da saúde. O diálogo é fundamental para que a sociedade como um todo melhore. E nesse tema do direito à saúde, que é um tema transversal, é indispensável que possam conversar os operadores do direito, os operadores da área da ciência da saúde, para que a gente consiga fazer um sistema de saúde melhor, seja saúde pública, seja saúde suplementar. A gente corre o risco de ficar voltado muito para as nossas realidades vistas só de onde estamos. E no fundo, lá num posto de saúde, lá num hospital, existem realidades que a gente muitas vezes não domina. Gostaria de parabenizar a Faculdade São Leopoldo Mandic por esse evento de grande magnitude, trazendo palestras e informações muito precisas e muito atuais. Nós vimos aqui os desembargadores do estado de São Paulo e federais falando com muita propriedade, com muito conhecimento e com muita sensibilidade. Essa aproximação entre a medicina e o judiciário, né? Eu acho extremamente importante. Eu acho que todo mundo que veio aqui hoje saiu bastante satisfeita. E essa abordagem dos conferencistas também, de trazer o plano a nível nacional, indo para o plano econômico, porque ninguém tem noção dos custos da saúde. É sempre algo louvável, importante para todos, até para a sociedade, porque os assuntos que foram tratados aqui foram assuntos que mexem com o quê? Com o que há de mais importante para nós, a saúde. Com o que há de mais importante para nós, a saúde.